A música, pra mim, é tudo. Eu escuto música em tudo. Eu tô passando na rua, eu tô andando no parque e escuto o pássaro batendo a asa. É viajando pelo mundo, você vai na China, você escuta um chinês falando, um sotaque. Tudo isso é música também. E... é só alegria. As pessoas que curtem, os que são músicos, geralmente tem essa alegria assim no coração. A música é inspiração pra muita coisa, é tudo de bom. É a minha vida. O legal, gostoso de ser músico é ser você tá tocando um show e você vê as pessoas dançando a sua música, curtindo, tentando cantar. Isso é super gratificante. Meu nome é Davi, sou percussionista e vocalista. O que você fez? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto